Sim, eu quero dizer que eu posso adressar isso aqui com o Ministério Público e a Justiça, porque eu não sei que em 2006 o Ministério Público adunou uma conferência de prensa que eu não admeti que a lei não está bom trabalhar e não instituiu uma comissão de tempo e não acaba para a direita que a lei não está suficientemente claro. Por exemplo, em 2009, a corte foi de acordo com um test-case com uma pessoa em Atlanta que também reafirmou que a lei não está bom trabalhar e que a lei está discriminatório sobre a auto que eu vou importar de fábrica que está bem com o stent dentro do glas e acaba de incorporar que não tem a ordem de pegar algoritmo do glas, que não se tem mais decorado assim, então a auto que não tem o glas clear que põe algoritmo no glas, que esse é discriminatório, que é uma diferença que não está permissível. A comissão que não está aqui para dizer, nós, mesmo que nós estamos dentro do parlamento, nós mandamos várias perguntas por escrito, não é uma justiça para dizer que dia deve ter essa claridade, lamentávelmente agora que não tem essa claridade, agora que não tem quase uma compra de 28 pessoas, agora que confronta que não há uma multa e agora nós estamos aqui que o manejo está em relegamento do Ministério Público mais, porque eu vou me proporcionar uma conferência de prensa em 2006, eu disse que a lei está maltrada e em 2013, eu vou me confirmar que está maltrada e corta também. Eu sei, agora eu quero que o Ministério Público está no Ministério Público e o Ministério de Justiça para fazer um trabalho, porque no final do dia, o Ministério de Justiça está lançando o sluito, está mais fácil para mudar o sluito aqui direto, e um par de semana passada, uma reiteração também que constatando que por fim o governo de Aruba vai realizar que tem um índice mais alto, mas de caso de câncer de coelho que não é Aruba, algo que netamente, já não há dois mil cabos, agora nós vamos ver que o texto é corte, então o único argumento que não tem pago e proibição, que agora que o governo vai constatar que tem um índice de câncer mais alto, mas não está clarificando a lei que o pôr e que o não pôr. Então é assim, essas três clarificações em geral. Se está light-tent, só para permitir, é bem com a lei reglamentar, está light-tent. Se está medium-tent, está medium-tent. Então, tudo é quando eu quero clarificar e atrope o Ministério Público, começa em 2006 a ter uma conferência de prensa, segundo eu me tinha ainda, é clipings, não, é copia de lo que a sala é da prensa, que a minha não avisa e admitir que a lei não está bom trabalhar. Eu entendo isso, eu não convoco a multa e o artigo nasce, não vou ser um abogado? Bem, não pode passar na Fundação Pro Justiça Libremente, Turja Uebs, de quatro horas para seis horas e meia, então nós vamos evaluar agora, Kiko, e passo no tráculo por o artigo humano.